Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa, aquele abraço com força é nóis, tamo junto. Rapaziada, olha o conjunto aí, Volvo NH12 aqui, no push do B-Train of East, Noma Titan aqui, olha pra vocês aí como é que ficou lindo esse conjunto, hein? Cê tá doido, olha isso daí, que capricho, hein? Rapaziada, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma bela de uma atualização do pack de granéis, bitrens e rodotrens Noma Titan, beleza? Já vou mostrar pra vocês tudo que foram feitos, depois vou fazer esses 20km aqui, ó, essa viagenzinha de 20km, tá? Pra finalizar o vídeo. E antes de mais nada, vou apenas falar dos mods pra vocês que eu estou utilizando, né? Pra quem tiver interesse em montar um conjunto desses, beleza? Volvo NH, totalmente gratuito, o link tá na descrição do vídeo, beleza? Vai lá pro canal do Ed, que o Volvo é dele. O som, que eu tô aqui no Volvo, ó, é do Rafa Sound, tá? O Volvo, o som do Volvo FH16 2009, tá? Esse aí que eu tô utilizando. O pack de rodas, rapaziada, é do Lucas Santana, eu não tenho o link, mas se vocês procurarem na Steam aí, vocês vão achar rapidamente, tá? Essa versão aqui já faz uns dois anos que eu tenho aqui, e eu utilizei ela pra fazer uma alteração no Noma, tá? Tô utilizando o mapa RBR, que é um mapa muito chique, muito show de bola demais, muito gostoso de jogar, tá? E o bitrem aqui que vocês estão vendo, né? Noma Titânio. Esse aqui faz parte do meu pack de granéis, bitrems e rodotrems Noma Titânio, tá? Ele encontra-se disponível pra venda no site oficial do canal, que tá na descrição do vídeo. Faça uma visita lá sem compromisso nenhum, conheça meu trabalho, conheça outros mods que eu tenho lá no site, que graças a Deus já são 29, conheça lá as promoções do site, que eu acredito que vocês vão gostar demais, beleza? Vamos lá ver então o que foi feito aqui no pack de rebox. E rapaziada, só mais uma coisa, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? Um vídeo onde eu apresentei uma rifa de um PC Gamer no valor de 6 mil reais. Se você participar da rifa, ganhar o PC e não quiser o PC, eu pago 6 mil no Pix. Além do PC, teremos mais 7 prêmios que também serão sorteados lá no dia e o número custa apenas 2 reais e 40 centavos, beleza? Bora lá ver então o que foi feito aqui no pack de rebox. Deixa eu pegar aqui uma granel e seguir minha lista aqui, rapaziada, foi conferido aqui o foguinho, tá? Foi conferido o foguinho, tudo funcionando perfeitamente agora, ó que top. Foi adicionado aqui, ó, o chassi dois eixo, tá vendo? Olha que top, é dois eixinho, ficou linda. Talvez depois eu vou adicionar mais uma, onde que o eixo é aqui, né, grudado no da frente, né? Não tem o espaçamento, mas deu pra uma futura atualização. Aqui, rapaziada, perto do lameiro aqui, ó, foi adicionado um dooming. Isso aqui é a luz de lameiro, ó. Ela tem 3 opções de cor, tem azul, vermelho e o branco, tá? É, aqui, ó, vou ter que mudar o chassi aqui, eu vou até colocar no bitrem pra mostrar isso aqui pra vocês, o porquê que foi feito. É, cadê? Aqui, ó, nesse dooming aqui, ó. A galera relatou bastante, né, pediu bastante que, na verdade, isso daqui, ó, original, pelo que eu procurei na internet, o paralelo é assim mesmo. Seja bitrem ou seja, né, não bitrem, né, seja uma configuração simples, é desse jeito. Mas a galera relatou bastante, pediu bastante pra colocar uma opção assim, ó, cortado, tá vendo? O paralelo é desse jeito, ó, eu fui e pus, tá? Justamente por causa dos bitrems, aí depois eu fui olhar nos arqueado e pra arqueado fica bem melhor mesmo. A gente já vai ver os arqueados. Aqui, na verdade, a próxima opção que eu já ia falar, né, todas as 16 opções de chassi que esse reboque tem receberam uma variação de arqueado, beleza? Deixa eu colocar um arqueado aqui pra gente ver. É, esse aqui mesmo, ó, 25 metros, 25 metros arqueado. Quer ver, ó, deixa eu mudar aqui pra vocês verem, ó, o arqueamento dele, que top, ó, que chique. Aí, no caso, essa questão que a gente tava falando do paralama, é, realmente, cara, se colocasse o paralama assim no arqueado, não ia ficar tão legal, ó. Tá vendo? Parece que fica meio estranho mesmo, realmente. Aí, assim, ficou bem melhor, cara, então deu certinho. É, foi feita uma correção aqui de sombra no para-choque. É, a lona do 3 mais 3, aqui, ó, 9 eixo 3 mais 3, foi feita a correção. Que quando eu ia colocar a lona aqui, ó, ela tava lá pra trás, tava errado. Aí, foi feita a correção. É, foi feita aqui, foi retrabalhado as texturas. Pra ele ficar bem branquinho, bem bonitinho aqui, ó, tá vendo, ó? Fica bem top, ó, como é que ficou bonita a textura, ó, sombreadinha, legalzinha. Bem branquinha, clarinha, ficou lindo. Deixa eu ver o que mais que foi feito. E aqui, rapaziada, foi ajustado aqui, né, a distância das rodas, né? Então, por isso que, no momento, eu vou falar pra vocês não utilizar meu pack de rodas nesse reboque. Por isso que, lá no jogo, eu tô com a do Lucas Santana, né? A galera pediu, né, relatou bastante, questão de que, quando utilizava outro pack de rodas que não fosse o meu, as rodas ficavam muito pra dentro, né? Aí, eu tô fazendo essa mudança, vou fazer em todos os reboques. Depois que eu terminar essa mudança, aí eu vou lá e ajeito o pack de rodas. Ou vou ajeitar o pack de rodas, não sei. Mas, daqui, foi o primeiro que eu fiz um teste, né? Ali eu coloquei a roda do Lucas Santana, que nem vocês vão ver lá na hora que eu for lá pro jogo pra fazer a entrega. E, então, eu tô fazendo essa mudança aí, beleza? Deixa eu ver o que mais. E é isso daí, rapaziada. Essa foi a atualização, tá? É, a atualização é gratuita. Quem tem o mod, né, quem já comprou o mod, não paga nada. Só lá no drive, baixar novamente e jogar. E agora eu vou fazer essa entrega aqui de 20km. E vamos ver aqui qual que é a do Volvo, né? É, rapaziada, eu sei que não tem muita lógica colocar um Volvo NH12 pra puxar um 9-eixo. Eu sei que não faz sentido nenhum, mas eu vou falar pra vocês. Eu achei que ficou lindo, cara. Ficou lindo e o rebaixamento dele casou certinho com o arqueamento aqui dos reboques, né? Quando eu falo que casou certinho, eu quero dizer da forma que é o seguinte. Se você olhar por aqui, assim, o reboque, você vê, ó, que o arqueamento que tá lá atrás, assim, ó, ele vai acompanhando certinho até o rebaixamento do caminhão. Ficou lindo, ficou combinando. Ficou muito bom, cara. A altura do Pino Rei, do Pino Rei não, perdão. A altura da quinta roda desse caminhão, desse NH12, ficou muito bem posicionada pra casar com esse reboque, né? Pra casar com esse reboque ficou muito bom. Eu não testei outros mods ainda. Em um ou outro, talvez, você vai precisar fazer uma regulagenzinha pra ficar assim, que nem eu falei, né? Pra ficar certinho, assim, né? Se olhando do arqueamento até o rebaixamento. Talvez precise fazer uma regulagenzinha com a suspensão ar. Mas também, se... não é nada que interfere, não é nada que atrapalha. Porém, eu já adianto pra vocês que vai ter variação de mod pra mod, né? Tem mod que a galera faz com a quinta roda mais pra cima, mais pra baixo. Aí, nesse caso, muda bastante, sabe? Mas, tirando isso daí também, não é nada que atrapalhe. Se ficar também é bem pouquinho. Vamos pôr na interna aqui pra lá fazer essa curva. Senta aqui a bonada, né? Ó, fizer a curva certinha aqui, ó. Ó. Gostoso, ó. Fechou a terceira. Acelerou. Ali tem mais uma rotatória. Aqui já tá mais movimentado, ó. Aqui já tem que ir mais devagar. Mas, mesmo assim, demos sorte. Aqui não tem ninguém, ó. Só nós na rotatória. Pra dar certo aqui que eu vou sair. Prestar bem atenção aqui no retrovisor. Ó, aqui tem que tomar cuidado, hein? Esse rebote aqui pra subir ali na guia aqui é fácil. Estourar uns dois, três pneus de uma vez só. Nossa Senhora. O prejuízo é grande. Passei quarta. Vem de câmera cinematográfica pra nós ver como é que ficou o conjuntão lindo, maravilhoso. Você tá doido, hein, rapaziada? Olha aí. Coisa mais linda. Passei quinta. Rosnou o câmbio. Que pena. Deixa eu já colocar nessa câmera. Porque tem aqui uma rotatória. Olha, rosnou de novo pra reduzir, cara. Puta que na merda. Será que é o câmbio que tá ruim ou é eu que... Ou é o cara que tá atrás do volante aqui, que... Olha lá, o manso saiu ali. Chique, hein? Deixa eu dar certo aqui. Vou abrir bem aqui, ó. Vou fazer uma redução pra terceira. Ah, agora não rosnou, hein? Ah, é eu mesmo que tô trocando errado agora, achei. Bora. Dá uma rosnadinha menor agora. Chamei na seta pra sair pra rodovia. Puxei quinta. Ah, agora não rosnou o câmbio, hein? Ah, não. Vamos ver o conjuntão que olha que coisa mais linda, cara. Olha aí. Olha isso, não ficou chique isso aqui? Não tô me gabando não, mas não é porque eu que fiz, não. Tem outros conjuntos de outros criadores também que ficam nota mil pra caramba. Até mais bonito que esse daqui. Mas é que olhando aqui assim, nossa, ficou bonito mesmo, cara. Se vocês quiserem comentar o que vocês acharam, vocês ficam à vontade, cara. Não é só os meus que é bonito, não. É porque assim, é... A gente tem a satisfação, né? Da gente criar e ver dentro do jogo. E olhando assim, ficou bonito mesmo, né? Mas assim, tem outros conjuntos que ficam, nossa, maravilhosos. Que isso? Um espetáculo. A gente vê, às vezes, uns prints no Facebook. Nossa. Show demais. Ó. Quem, quem? Escaninha? Escaninha não deu conta não. Next G ali não, hein? Coitado, hein? Deixa eu já tirar pra cá, ó. Eu acho que eu vou passar esse cara aqui. Eu acho não, né? Passei. Chamei na seta. Já deu espaço. Nessa câmera aqui é mais difícil você manter ele na faixa. Nessa câmera aqui, ó. E olha que eu joguei bastante nessa câmera aqui já, hein? Vou pôr na interna um pouco. Já estamos chegando ali, ó. Ah, então damos seta aqui já. Vou ligar o Piscalerta aqui, ó. Acho que esse é melhor. Eu já vou reduzindo. Vamos ver o freio motor. Olha o freio motor, ó. Top demais, hein? Segura. Freio. Já ir tirando aqui pro acostamento aqui, né? Porque aqui nós vamos entrar, ó. Devia ter tirado pro acostamento mais. Um pouquinho mais cedo, né? Vamos dizer assim, né? Vamos ver se a terceirinha aqui vai dar conta. Devagar aqui porque a carga tá alta. Tô a 10 por hora ali, ó. Uma carga alta dessa daqui, ó. Cara, eu acho que você... É que a gente tá no jogo. Se fosse na vida real. Você fazer uma curva fechada. 90 graus dessa daqui que eu fiz, cara. Se você fizer aí a... Se você fizer a... Acho que a... Menos que... Se você fizer mais que 10 por hora, você toma. Muito alta a carga, cara. Muito alta. E arqueada ainda. Deixa eu fazer uma curva dessa aqui. É uns 5 por hora. Pra menos ainda, viu? Pra não tombar. Ver se o vovão vai dar conta aqui, ó. Tão em segunda reduzida. Desligar aqui esse alerta. Se você fizer um alerta, né? A carga tá pesando 28 toneladas. Você tá doido, hein? Não é que não tá tão pesada, né? Por ser um bitrem? Não é que não tá tão pesada? É no RBR, ele dá um pouquinho menos de carga mesmo. Se fosse outro mapa, essa mesma carga e do mesmo jeito ia ficar um pouco mais pesada, sabe? No RBR, ele tem isso daí. Ele tem uma certa limitação. Se eu aumentasse um pouco mais o peso da carga, pra ela passar a dar 28 toneladas, né? Aqui tá com 28. Pra ela passar a dar uns 40, 50, ela parava de aparecer no RBR. Eu preciso dar um estudado um pouquinho a mais do que foi isso daí. Aí eu precisei deixar com um pouquinho menos. Mas a mesma configuração que eu utilizei por outros mapas, funcionou normal e ficou um peso bom. Ao arriscar jogar uma segunda simples, já era. Puxar a terceira. Acelera, óbvio. Acelera. Ainda estamos chegando ali, 3 quilômetros. Ficar na interna. Pai na alzão dele bonita, né, cara? Do vovão, né? Tá um pouco escuro. Futuramente a gente ainda vai clarear por dentro dessa interna, hein? Ele demora um pouquinho pra mudar aqui, ó. Top. Eu não sei. Agora eu não sei se é alguma atualização do jogo. Ou se é meu câmbio que tá ruim mesmo, cara. Meu câmbio e minha embreagem. Tá demorando pra mudar. Mas se for atualização do jogo, beleza. Trouxe uma, digamos assim, uma simulação a mais, né? Mas eu não sei não se é... Opa, opa. Devagar que tá pegando. Calma. Terceira reduzida. Ó, não reduziu. Tive que puxar uma primeirinha aqui mesmo. Porque eu perdi o giro. Aí ele não ia continuar, não ia parar. Você imagina? Olha, rosnou o câmbio de novo. Você imagina? Chega aqui na viagem aqui, o caminhão par. Não quer mais ir pra frente, que nem já aconteceu outras vezes. Você perde o giro, pronto. O caminhão não anda mais. Tá vindo de boa. Perdeu o giro, o caminhão não anda mais. Pô, aí é pra dar raiva, hein? Não vou estacionar de ré, porque senão o vídeo vai ficar muuuito longo. Eu não sei quanto tempo de vídeo. Opa. Não é que não, é. Não dá frente ali, ó. Ué. Pera aí. Não era aqui? Ah, tem um ali, ó. Era o da frente. Ó, tá vendo? Parou, não quer andar não, ó. Andou, andou, andou. O volvão é forte, cara. O volvão é forte, cara. O pneuzão cravudo ali, ó. Você tá doido. Vamos ver se é aqui. Ah, é aqui mesmo. Apesar que... Vamos pôr no de baixo mesmo. Onde que é aqui? Lá na frente, ó. Mesmo assim, deu manobra de ré ainda. Tentando escapar da manobra de ré. Ou voltou. Segurou o freio da carreta. Foi. Mas ó pra vocês verem a física, esse rebote tem, cara. Olha lá, ele não sai acelerando como se estivesse vazio, ó. Tentei escapar da manobra de ré. De fazer a manobra, mas não deu não, cara. Bitrenzão, top demais, hein. Segurou, segurou, calmou. Vai cair lá no lago, lá, ó. Lá no rio. Eu sei que não ia ir. Eu sei que nem enroscar aqui. Vai derrapando. Cara, o trem curto é rude da ré, cara. Ele não obedece, cara. Vê como é que tá lá a última carreta. Nossa, olha lá, ó. Como é que ficou, ó. Vou deixar um pouquinho pra frente aqui, ó. Aí, beleza. Olha só o poeirão. Olha, eu acelerando ele não caiu pra trás, não, cara. Tá derrapando. Ó, tá indo certinho a última carreta lá, ó. Mara que eu não perco essa manobra agora, hein. Eu tenho que vir um pouquinho pra cá, não tem cama, ó. Tá derrapando. Se eu acelerar, ele derrapa. Olha lá, ó. Já começou a perder. Olha lá, mas tá indo, ó. Cada vez tá mais... Mais perto lá da manobra final. Corrigir aqui com o segundo vagão. Aí, ó. Se ficar verdinho, tá valendo. Essa é a regra. Vocês sabem disso. O moleque acompanha o canal e sabe, né. Ficou verdinho, tá valendo. Essa é a regra. Opa! Ô, rapaziada. Agora que eu vim. Estacionei de câmera interna. Por mais que foi olhando aqui, né, pela janela. Aí foi de câmera interna. Eu vi trem, cara. Olha que bagulho louco. Agora eu nem me liguei. Acostumado? Rapaz, que da hora. E, rapaziada, deixa eu comentar. Então, nem tinha visto que tinha estacionado na câmera interna. Que top. Deixa o comentário que vocês acharam da manobra aí. Pra eu saber que vocês assistiram até aqui, beleza? E, rapaziada, então esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que gostem. Espero ter ajudado e contribuído com a diversão de vocês. Trazendo a gameplay. Pra quem tem aí o Noma, hoje tem um reboque bem mais top, né, do que a versão que quando eu lancei ele, né. Tem um upgrade bem top pra você estar utilizando hoje aí. Beleza? Então é isso daí. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like. Visita nosso site. Participem da rifa. E é isso daí. Tamo junto. Queira abraço com força. Valeu. E fui. Tchau, tchau.